Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é o bandido forró Ao fim, ô! É um monte! Joga a mãozinha pra cima Passe na palma da mão Vamos andar! Bebo porque gosto de beber E aí? Mas sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar A minha vida vive na solitão É dor de uma paixão que nunca veio me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Pente o pássaro, sem vinho, sem lugar onde possa Por isso enquanto eu penso que essa paixão que feriu meu coração só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro que esse amor foi que só machucou nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro que esse amor foi machucou nunca mais eu quero amar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Eu bebo porque gosto de beber Falei Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar E pode balançar, bota, balançar Não para, não para, é o bote do forró Ao fim Arreda, 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 arreda A pisade é essa, minha patroa Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Ruer toda uma paixão Que nunca vem me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Feito um pássaro sem ninho Sem lugar onde gozar Por isso enquanto eu penso Que essa paixão que feirei meu coração Só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro Que essa boca é que só me machucou Nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro Que essa boca é que só me machucou Nunca mais eu quero amar Um bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo, bebo, bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Um abraço aí pra moçada da Emprecuado Balança amigos Brasil Sai do chão, sai do chão E joga a mãozinha pra cima Bate-se na cama da mão Rale-ha